Dois homens foram presos pela polícia militar no bairro Nova Cametá. Eles estão acusados de estarem cometendo assaltos na cidade. Em rondas pelo bairro, os policiais do motopatrulhamento fizeram abordagem de rotina e logo os dois foram identificados. José Felipe Cardoso de Redenção e o Irlen Oliveira da Silva, dito Curuí. Foi uma abordagem de rotina, nós estávamos em ronda ali na área da Nova Cametá. Fizemos abordagem nos dois apresentados aqui. E devido ao sotaque, que ele falava com sotaque diferente do povo aqui de Cametá, nós estranhamos e de imediato batemos umas fotos, fizemos umas perguntas no qual eles entravam em contradição e enviamos a foto lá para os policiais de Curuí. Eles de imediato nos deram retorno, que eles tinham passagens já por Curuí, um é latrocida, outro responde por roubo, um 5-7. E o latrocida, segundo ele, está foragido. E recentemente também eles pegaram duas motos lá em Tucuruí e vieram para cá para trazer essas motos e ficar aqui cometendo outros crimes também. Os dois pouco falaram sobre as acusações e o porquê estava em Cametá. Willem, Michel. De onde? De Tucuruí. De Tucuruí. Tu estava fazendo o que com Cametá, Willem? É? Olha aí. Estava roubando. Estava roubando, é? Tu veio lá de Tucuruí e roubar aqui para Cametá, cara? Tu achou Cametá como uma cidade fácil para cometer crimes? E tu é lá de Redenção, cara? Tu é latrocida também, né? Sou. Tu é latrocida? É, né? Fiz um ato, né, mano? É, verdade. Fiz um ato aí. E tu é lá de Redenção, Felipe? Não, eu moro lá, mas eu estava colando aí, tá ligado? Veterano, tá ligado? Viagem, cidade, cidade, aí colo com os irmãos, tá ligado? Na delegacia, José Felipe Cardoso, da cidade de Redenção, foi reconhecido como um dos assaltantes que participou do assalto ao ônibus que faz viagem para a cidade de Limoeiro do Ajuru. Ele também é acusado de ser autor de um latrocínio em rendeção. Agora os dois estão presos e à disposição da justiça.